Ô meus lojistas de São Correio de Compra no Atacado, tudo na paz com vocês Deixei mais um contatinho pra vocês aqui, de que ter shirts Muito bonitas mesmo Um beijo já, peço pra vocês se inscreverem no meu canal do Youtube Rodolfo Gama Por ser lojista eu vou sempre atrás dos menores preços pra vocês no Atacado Sempre atrás dos fabricantes, das fontes fabricantes pra vocês T-shirts de R$15,00 Bem trabalhado Um strass Vou pôr contato pra vocês no decorrer do vídeo Peço pra vocês se inscreverem no meu canal do Youtube Rodolfo Gama Ativar as notificações pra todos os vídeos Por ser lojista a gente sempre vai atrás dos menores pra eles no Atacado pra vocês Sempre atrás das fontes fabricantes Não sei lá, vou levar só três Não sei lá, vou levar só três Não sei lá, vou levar só três Quer fazer duas, amigo? Lembrando que faço assessoria gratuita pra vocês no meu Instagram pessoal Arroba Rodolfo Underline Gama Com dois M Gama Um novo Instagram também De Atacado Menor preso no Atacado Segue lá Vários conteúdos pra vocês Vídeos, fotos com preso no modelo No Atacado BrásSP 25 44GO Instagram de Atacado BrásSP 25 44GO Segue lá 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 Vou comprar mais e fazer uma propaganda boca a boca De vocês sendo o preço mais em conta Na sua loja Muitas qualidades É isso que o segredo está na compra Pega o cartão pra mim Vou pro contato pra vocês Peço pra vocês se inscrever no meu canal do Youtube Rodolfo Gama Dá o like, me promessa, pra fortalecer sempre lá Ativar as notificações pra todos os vídeos Vários conteúdos pra vocês no atacado Por eu ser lojista, vou atrasar sempre os menores preços no atacado pra vocês O contato está aqui Esse é o contato dos t-shirts Bem trabalhado Não deixe de se inscrever no canal não Ativar as notificações de todos os vídeos Dá o joinha pra nós sempre Clute a página também Segredos estão na compra Página no Facebook Segredos estão na compra E até mais vídeos, meus guerreiros E até mais vídeos, meus guerreiros E até mais vídeos, meus guerreiros Tchau Tchau Tchau